Por falar em mercado de trabalho, separei algumas vagas de emprego que estão abertas aqui na região. Confere comigo. Regente Feijó tem vagas para vendedor de software. Adamantina, professor temporário. Sandu Valina, analista de suporte júnior. O interessado tem que acessar inovaprudente.com.br barra vagas. Em Jales, tem oportunidades para sushi man, cozinheira, auxiliar de cozinha e costureira. Santa Fé do Sul, as vagas são para agente de segurança, auxiliar de limpeza, garçom e recepcionista. O telefone para mais informações é o 17-98800-7648. Lá no nosso portal tem mais vagas. Olha só, conferente e ajudante operacional em Andradina, consultor comercial em Birigui. e assistente de rastreabilidade em Buritama. É só você acessar sbtinterior.com barra empregos que está tudo lá para você.